Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas que hoje destaca o tema inspeção predial. Você vai conhecer a importância das manutenções preventivas e corretivas para a segurança dos condomínios verticais. Quem é o responsável? Existem leis, normas que regulamentam o trabalho? No estúdio, um especialista fala sobre o assunto. E tem muito mais, não saia daí. A gente abre o programa de hoje chamando atenção para o próximo mutirão de conciliação promovido pelo Craya Minas e a Justiça Federal. No dia 13 de agosto, empresas e profissionais em débito com o Conselho podem chegar a um acordo de pagamento e voltar a exercer a atividade profissional. Não perca esta oportunidade. Procure o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal na Sessão Judiciária de Minas Gerais. Anote o endereço Rua Santos Barreto, 161, bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Outras informações, ligue para 3299-8824. O código diário é o 31. Para garantir segurança é indispensável o investimento em prevenção. E nos condomínios verticais isso passa pela inspeção predial. O problema é que em muitas cidades falta legislação específica e as regras não seguem um padrão. Uma situação que deve ser mudada em breve com a norma da ABNT. O engenheiro civil Gabriel trabalha com inspeção predial. Mesmo importante para a segurança e a conservação dos imóveis, na maioria dos municípios brasileiros não existe nenhuma legislação que a torne obrigatória. Em Minas, embora ainda não seja obrigatória, se solicitada, a vistoria se baseia nas normas do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E para conhecer melhor as ações, acompanhamos Gabriel em atividade num prédio no centro de Belo Horizonte. O engenheiro, de cara, percebeu a infiltração nesta parede. Possivelmente um problema de instalação hidráulica. A instalação elétrica também precisa ser verificada. Neste padrão, um pequeno defeito é sinal de que há necessidade de reparos. A instalação elétrica, geralmente, ela esquenta, esfria, esquenta, esfria, acaba que os parafusos mesmo das conexões, ela fica frouxa por esse tempo. E também aqui, esse fio, não deveria estar amostra, deveria ser passado dentro dos eletrodutos. E as orientações já seguidas pelos profissionais aqui no estado, deverão, em breve, ser um padrão para todo o país. De acordo com o engenheiro civil, vice-presidente do CREA Minas e diretor técnico do IBAP de Minas Gerais, Aurélio José Lara, as normas do IBAP para inspeção predial serão a base das normas que já estão sendo elaboradas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela deve ficar concluída, eu creio que no início do ano que vem, essa norma da ABNT, e será um avanço, né, para disciplinar como fazer a inspeção predial. Ela vai mostrar tecnicamente ao profissional, engenheiro ou arquiteto, como elaborar esse trabalho técnico. Quem deve solicitar a inspeção são os síndicos ou administradores dos condomínios, reforça Gabriel. Realmente é necessário a manutenção preventiva, porque ela pode mostrar alguns riscos que algumas pessoas, alguns leigos, não conseguem visualizar. Mas nem sempre é isso que ocorre. O presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Místicos de Belo Horizonte e Região Metropolitana, explica que há muita resistência daqueles que deveriam zelar pelo patrimônio, ou seja, os síndicos ou administradores. Não é um custo, é uma questão de segurança para todos os condomínios. E lembrando que o síndico pode ser responsabilizado, cívico e criminalmente. Por isso que ele tem que fazer uma assembleia e esclarecer. Porque temos procurado divulgar, através de todos os meios de comunicação, esta norma e esta exigência. Agora, o que tem que ter também é uma fiscalização das entidades de classe e também dos órgãos públicos. De volta à inspeção, olhar atento também às áreas comuns dos edifícios, como a garagem, por exemplo. Os ralos precisam ser verificados. Este está aberto, o que pode acumular sujeira e depois entupimento. O engenheiro viu também que as paredes externas precisam de pinturas novas para evitar a infiltração. E as vigas de ferro já estão enferrujadas. A verticalização cada vez mais em evidência nos centros urbanos é sinal de que as inspeções precisam ser levadas a sério. Com tantas edificações verticais, necessário que se faça a inspeção predial para o programa de manutenção. O principal foco da inspeção predial é esse. Com o passar do tempo, as edificações vão ficando mais velhas, então precisa de elaborar essa manutenção dos seus componentes. Desde a sua fundação, estrutura, cobertura, fechamento, esquadrilhas, todas as instalações elétricas, hidráulicas, todos os componentes de uma edificação têm que ser verificados para se priorizar qual será a mais, qual a manutenção deverá ser mais necessária, mais imediata. Em algumas cidades do Brasil, a inspeção predial já é obrigatória por força de lei, como no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, já existem um projeto de lei municipal tramitando na Câmara de Vereadores e outro estadual na Assembleia Legislativa de Minas. No Senado Federal, também tramita um projeto de lei desde 2011. Enquanto a lei não obriga, vale o bom senso. A Defesa Civil, por exemplo, faz a inspeção visual. Um trabalho preventivo com foco na análise de risco. Basta a pessoa ligar 199 que a vistoria é marcada. Se você faz uma ação preventiva de manutenção, ela acaba gerando um benefício para aquela edificação que não vai chegar a ter um problema mais grave que venha custar uma coisa, uma soma mais elevada para corrigir o problema, para reforçá-lo ou até mesmo para reconstruí-lo. Agora, como não tem essa cultura de manutenção, assim, apenas só de correção depois que o problema já está instalado, aí sim fica caro. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora no estúdio o presidente do IBAP de Minas Gerais e vice-presidente técnico do IBAP nacional, Frederico Coelho. Frederico, prazer tê-lo aqui. Prazer a todo mundo. Então, vamos começar falando, então, do trabalho do IBAP. Qual é o processo do IBAP nessa questão de inspeção predial? O IBAP, ele tem uma norma do IBAP nacional que trata da inspeção predial. Isso já vem sendo estudado no IBAP, sendo aplicado na prática há mais de 10 anos. Então, esse texto base foi fornecido para a BNT para que, a partir dele, possa se desenvolver a norma da BNT. E esse texto do IBAP é de orientação. Sim, ele serve... Como é que é essa relação dele com os profissionais? Sim, ele serve como uma orientação. As normas do IBAP, elas não são obrigatórias, mas na existência somente destas, sugere-se que se faça dessa forma. Esse texto da BNT, que está em discussão ainda nesse momento, ele congrega várias outras interessadas, que seriam os consumidores também dos serviços de inspeção predial e assim como os neutros. Então, é esperado que esse texto base sofra adequações no decorrer da sua discussão. Porque é muito importante, né, Frederico? Eu queria até que você ressaltasse isso. Essa inspeção, ela é muito importante. Evitaria problemas que a gente vê, às vezes, nas reportagens, né? O fato de ter uma pessoa, um profissional, orientando o síndico, dando esse respaldo, evitaria problemas, né? Sim, sem dúvida. A gente, hoje, as edificações, elas são, muitas vezes, relegadas ao segundo plano. As pessoas só moram e não pensam que aquilo ali é algo que precisa de manutenção. Assim como a gente vai ao médico, as instalações, esses sistemas, eles precisam de cuidados. Então, a inspeção, ela é um check-up. O profissional seria um profissional que vai ao imóvel e vai ver todas as características do sistema hidráulico, elétrico, mecânico e ele vai verificar anomalias e falhas dessas edificações. Com vistas a quê? Com vistas à segurança, com vistas à manutenção do desempenho dessas edificações e de cada sistema. Então, será que a instalação hidráulica está funcionando como deveria? Será que a instalação elétrica está funcionando como deveria? E, às vezes, coisas simples do uso diário desses imóveis pode direcionar a alguma condição que seja de risco. Então, essas condições, elas têm que ser verificadas e o resultado da inspeção vai direcionar aquilo que tem maior prioridade. Então, olha, você deve, você síndico, você proprietário desse imóvel deve direcionar os seus recursos primeiramente para fazer algo que foi especificado com vistas, logicamente, à segurança e com vistas ao desempenho dessa edificação. Claro que as coisas relacionadas à segurança, elas são primordiais e devem ter maior preocupação por parte do inspetor. Porque, às vezes, a gente vê, por exemplo, a gente fala de uma bolsa de umidade na parede, aí raspa aquilo, pinta de novo, mas, às vezes, o problema está começando, mas pode vir a ser um problema maior que, às vezes, um profissional indicaria, né? Sim, às vezes, o problema aquilo só está aparecendo, mas a origem é outra questão. A origem é um problema na impermeabilização, o problema é um problema na fachada, é um problema no destacamento da pintura, no destacamento de uma cerâmica que está na fachada que está implicando naquele problema. Então, não adianta só a gente raspar e pintar novamente em cima. A gente tem que tratar o que ocasionou aquilo, a origem. Então, tem que se fazer, nesse exemplo que eu estou dando, a recomposição da fachada. Porque para os leigos fica difícil, às vezes, ah, não, só pintou e resolve. Não é isso. Sim, não é. Aquilo vai retornar. Então, é um problema de impermeabilização que, muitas vezes, é complexo de ser resolvido. Pois é, no próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis que existem e as leis que estão aí, os projetos de lei que estão para serem aprovados, né? A gente volta a conversar. Então, no próximo bloco, tem mais bate-papo, eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. A Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. A agronomia também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de minas e geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta no programa de hoje. A gente destaca o tema expressão predial e a elaboração da norma da ABNT, que terá como base a norma do IBAP. E eu continuo aqui o bate-papo com o Frederico Coelho, que é o presidente do IBAP-MG e vice-presidente técnico do IBAP-Nacional. Frederico, a gente estava conversando anteriormente da importância desse profissional fazer essa vistoria e também a importância desse síndico, desse administrador, conversar às vezes com os condôminos e falar da importância que esse custo inicial pode evitar um custo muito maior depois. Sim, com certeza. A manutenção evita que ao longo do tempo você tenha que fazer uma reforma e essa reforma pode ter um custo, se considerada toda a vida útil do imóvel, muito maior do que a simples manutenção. Se num primeiro momento eu posso resolver um problema de o aparecimento de um vergalhão, de um aço da estrutura, simplesmente com o tratamento dele e a recomposição do recobrimento, se eu deixar com que isso passe anos e que esse aço, essa estrutura do prédio vá se degradando, daqui a 20 anos eu com certeza vou ter que fazer um reforço de estrutura, o que vai ser estratosfericamente maior, mais caro do que se eu fizesse essa primeira manutenção corretiva logo no início do problema. Agora, essa inspeção que os profissionais fazem é visual, mas pode haver algum caso que ele fale assim, olha, uma fundação pode estar com algum problema, uma região que houve algum problema com fundação, às vezes o pessoal do prédio ficou preocupado, ele pode fazer indicação de uma vistoria mais profunda naquele caso? Sim, a norma técnica vai tratar isso como uma recomendação técnica, ou seja, o perito que está fazendo a inspeção predial, ele vai recomendar que se faça um estudo específico daquele sistema, no caso a fundação, no caso um ponto da instalação elétrica, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a verificação de uma carga instalada na edificação que às vezes está acima, muito acima do projetado, que é muita origem com fogo, a questão do incêndio também, as saídas, aquelas coisas que são comuns, trancar as portas de emergência, por causa da segurança de roubo, essas coisas, então, esses aspectos, eles também têm que ser verificados pelo perito que está fazendo a inspeção predial, é importante ressaltar que esse perito, ele não pode ser qualquer profissional, engenheiro, ele, na prática pode ser, todos estão habilitados, mas a capacitação, ela é muito importante, a capacitação desse profissional, porque ele tem que conhecer um número muito grande de normas técnicas e ele, é importante que ele conheça as bases de perícia, né, da questão investigativa, então, é importante que esse profissional seja um profissional diferenciado, ou que tenha uma bagagem técnica com ele, bastante específica e já consolidada. Porque às vezes a gente percebe, por exemplo, um exemplo que você falou de incêndio, as portas cortam fogo, né, às vezes, em muitos lugares a gente percebe que elas ficam abertas, alguém até escora a porta, para poder facilitar de um andar para o outro, deve ser o contrário, elas têm que ficar fechadas, porque se acontece um incêndio... Sim, sim, ela vai evitar a propagação das chamas e vai evitar que essa área de escape, que é a escada, não fique tomada com fumaça, etc., e fogo, que você possa descer por ela, então, quer dizer, ela não pode ficar desse jeito, assim como é comum também em imóveis comerciais dificultar a saída, né, então, quer dizer, essas portas que deveriam ter pelo menos duas, né, uma está projetada do lado da outra, então, as questões de projeto, de execução, que são vícios construtivos, patologias, que têm essa origem, assim como de uso e também da deficiência de manutenção, todos esses aspectos, eles têm que ser verificados na inspeção, e com isso a gente entende que no futuro nós teremos edificações com mais qualidade, né, que tenham seus sistemas, mesmo com a idade mais avançada, que tenham seus sistemas em funcionamento, e que estejam seguros, para que as pessoas possam utilizar sem maior risco. Eu vou saber que eu vou entrar num imóvel e tenho a certeza que ele está seguro. Agora, Frederico, a gente sabe que, tendo a norma da BNT, a própria norma do IBAP, é importante porque você tem por onde seguir, mas ter uma lei no Brasil, uma lei federal, né, os estados, isso também é muito importante, existem muitas leis que ainda se projetem lei, ainda estão tramitando, essa demora, essa dificuldade, isso também deveria estar acontecendo, deveria ser logo sair uma lei para facilitar isso. Nós tivemos apelos iniciais, né, e dramas, né, ocorridos aí no Rio Grande do Sul, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, que chamaram muita atenção das pessoas naquele momento, e depois que passou esse momento, a gente teve aí um atraso, né, na execução dessas leis, mas eu acredito que elas vão sair, sim, é algo premente, eu acho que toda a população, ele não quer pensar se ele tem que entrar num prédio, se aquilo está em segurança ou não, tem que estar em segurança, e para isso nós precisamos dessa ferramenta, né, que nos auxilie nesse sentido. Então, a norma, ela vem para auxiliar essas legislações federais, estaduais e municipais, a execução propriamente dita do trabalho. A lei, ela não entra no mérito de como fazer essa inspeção, então essa norma da BNT, ela está vindo para cobrir esse vazio técnico que há, para padronizar, para que todos saibam aquilo que está fazendo. Logicamente que, não só a norma, ela é a base do profissional, mas esse profissional vai ter que fazer um curso, né, ele vai ter que se preparar realmente para atuar, dada a importância dessas informações que ele necessita ter, né, necessita ter antes de começar a fazer a inspeção predial. Para garantir essa segurança, porque é segurança, e com segurança a gente não tem que fazer um pouco de dinheiro, fazer economia, né. Sim, sim, a economia, na verdade, essa economia... É com tudo a prevenção que a gente tem que ter. É, essa economia, ela não existe, né, se você deixa de fazer manutenção, você vai pagar muito mais caro depois, isso aí nós não temos dúvida. Ok, então, Frederico, muito obrigada pela participação, volte mais vezes. Volto sim. Bom, você já conheceu aqui com a gente o trabalho da Câmara Temática de Mobilidade Urbana do CREA Minas e o diagnóstico técnico elaborado por ela, que pode ajudar no planejamento dos investimentos públicos neste segmento. Mas o trabalho não acabou. Num convênio inédito com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de BH, o CREA Minas forneceu, em regime de comodato, computadores de última geração que vão viabilizar o funcionamento do Laboratório de Mobilidade Urbana. Com o intuito de propor soluções sob o ponto de vista técnico para os deslocamentos na região metropolitana de Belo Horizonte, a Câmara Temática de Mobilidade Urbana do CREA Minas elaborou um diagnóstico sobre o deslocamento das pessoas e cargas na grande BH e cidades vizinhas. O relatório completo será disponibilizado publicamente ainda neste semestre. Um outro importante desdobramento dos trabalhos da Câmara foi o convênio com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte para a criação de um laboratório para tratamento de dados da mobilidade. Então a participação, mais do que exitosa, ela é importante, porque eles são planejadores do nosso espaço metropolitano, dessa mobilidade aqui, de toda a região, dessa grande cidade, que aglutina 34 cidades, chamada Região Metropolitana de Belo Horizonte. Então é fundamental. O presidente do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, esteve na cidade administrativa para formalizar a entrega de oito computadores, desktops e um ultrabook. Os equipamentos já foram instalados e, quando entrarem em operação, vão contribuir tanto com o diagnóstico técnico do Conselho quanto com o plano de mobilidade da agência. Esse laboratório servirá para estudo aplicado nos mais modernos moldes internacionais. Eu acho que no Brasil nós não temos uma parceria desse tipo. É um projeto pioneiro e servirá para diagnosticar, detectar gargalos e estudar a região metropolitana de Belo Horizonte, a mobilidade urbana nos 50 municípios, se você somar RMBH mais colar, e soluções, soluções para o nosso dia a dia, o dia a dia da população, que é diretamente beneficiado com esses estudos aqui, agora fomentados. Ao assinar o documento que formaliza a entrega das máquinas, Jobson Andrade checou os computadores e falou sobre a parceria. Agora nós temos um grande trabalho técnico a ser desenvolvido, muito bem instrumentalizado no convênio, a partir do convênio que realizamos agora, que é isso que viemos fazer aqui hoje. Agora nós temos uma condição de fazer treinamento dos nossos técnicos para podermos desenvolvermos esse planejamento de uma forma técnica e muito melhor, consubstanciada. A mobilidade urbana é um dos assuntos mais preocupantes hoje na capital mineira. Segundo dados de 2012 do DETRAN de Minas e do IBGE, a taxa de motorização em BH era de aproximadamente 600 veículos para cada mil habitantes. Se levarmos em conta que em 2008 uma pesquisa da BH Trans já apontava uma média de velocidade em torno de 18 km por hora na área central, o resultado hoje não poderia ser outro. Por isso é tão importante um investimento em transporte público de qualidade. A implantação do MOVE e o alargamento e construção de novas vias contribuem, mas o diagnóstico técnico elaborado pelo CREA Minas mostra que é preciso mais. E neste contexto, pelo menos em relação à Agência de Desenvolvimento da região metropolitana, a parceria com o Conselho não termina com a entrega dos computadores. Continua e agora mais intensificada, reforçada. A partir de agora teremos resultados. Resultados efetivamente, produtos entregues, diagnósticos entregues, planos, publicações, que vão se originar dos estudos pelos profissionais da agência e pelos profissionais do CREA nesse laboratório. E atenção estudantes, não percam as inscrições para a segunda FACENTEC, a Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas. O evento é uma vitrine para alunos de níveis superior e técnico apresentarem projetos desenvolvidos dentro das instituições de ensino. Dez trabalhos vão ser premiados. Participe, entre no site creia-mg.org.br barra FACENTEC e se inscreva. O prazo vai até 1º de setembro. Nas redes sociais você também encontra informações sobre a feira. Acesse facebook.com barra FACENTEC e saiba mais. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri